E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode transformar uma imagem em linhas artísticas pra você fazer essa iligrafia somente do contorno da imagem. Então, antes de começar o vídeo galera, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Eu vou apagar aqui a imagem pra você entender. Temos a imagem original aqui, eu vou duplicar ela, apesar da tecla mais ou ctrl c e ctrl v só pra ter uma cópia de segurança. E nessa cópia de segurança, eu vou selecionar ela e vamos, efeitos, ajustar, misturador de canais. Essa parte você verifica se o seu modo de cor está em CMYK. Caso não esteja, clica na setinha e escolhe CMYK. Canais de saída você clica e escolhe o black, que é o preto. E aqui embaixo no preto você verifica se está 100%. Aqui você deixa marcado visualizador de canal de saída, apenas. Temos aqui ó, eu vou dar um ok. Pronto, temos aqui. Agora o que é que eu costumo fazer aqui agora? Com ela selecionada, eu vou, efeitos, ajustar, curva de tom. Nessa curva de tom, eu vou tentar achar que fique o preto mais escuro. Então eu vou puxar essa caixinha aqui do meio e puxar um pouco pra baixo. Ela vai preencher mais onde está preto. Isso varia muito de imagem pra imagem. Tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui nessa curvatura e vou dar um ok. Com ela selecionada, efeitos, ajustar e desaturar. Pra tirar a saturação dela. Com ela selecionada, aqui você já pode criar um, uma tela. Mas o que é que eu costumo fazer? Com ela selecionada, eu vou em bitmap, modo, preto e branco. E aqui no preto e branco, eu costumo trabalhar aqui ó, método de conversão. Clica na setinha e escolhe linha artística. Você passando o mouse aqui na imagem, ficou a mãozinha. Você pode dar um zoom, verificar. E aqui embaixo, linha A, você pode aumentar mais ou diminuir. Tá? Eu vou colocar aqui no meio termo, 124 e vou dar um ok. Temos isso aqui ó. Tá? Isso aqui você já pode revelar sua tela. Mas você percebe que aqui ó, no sapato dele, não ficou legal. Tá? Então eu vou apertar Ctrl Z. E temos aqui, né, a imagem branca e preta. Fica ao seu critério. Há imagens que você consegue pintar. Vamos fazer um rastreio rápido aqui ó. Com ela selecionada, vamos rastrear bitmap. Clica na setinha. Vou escolher aqui rastreio de contorno. E aqui eu vou colocar logotipo detalhado. Nessa parte, ele vai fazer o rastreio rápido pra mim. Mostrando aqui o original e o vetor. Posso dar um zoom. Verificar se tá tudo certo. Aqui você tem o detalhe. Você pode aumentar mais. Olha só. Aqui na boca do pateta. Aqui no pé ó. Ficou bem interessante. E vou dar um ok. Lembrando galera. Olha só outra coisa bem interessante. Aqui eu deixei remover cor de fundo. Deixa marcado automático. Aqui você deixa marcado objetos mesclados e adjacentes. Remover sobreposição. Eu não vou deixar marcado excluir o original. Porque as vezes você precisa fazer uma modificação. Então vou dar um ok. Pronto. Aqui é um vetor. E esse vetor. Se eu clicar aqui e arrastar. Ele tá agrupado. Eu só quero o preto. Então vou clicar com o botão direito do mouse em cima. Desagrupar tudo. Clico fora. Vou selecionar aqui o chapéu e apertar delete. E você vai deletar tudo que é branco aqui da imagem. Eu costumo deixar o delete pressionado. E vou com o mouse clicando onde está branco. E ele vai deletando automaticamente pra mim. Deixando somente o preto. Pronto galera. Eu fiz aqui toda a remoção da cor. E temos aqui o original. Certo. Preto e branco. E essa somente o preto. Você pode utilizar essa daqui do meio. Como exemplo. Você pode fazer o meio tom. E fazer isso aqui. Então vamos aqui. Bitmap. Modo. Preto e branco. Colocar aqui 94. Vou dar um ok. E aqui galera. Ele ficou com o fundo branco. Correto? Então. Pra tirar esse fundo. Basta que depois você fez essa. Essa formatação aqui do bitmap. Você vem aqui ó. Na cor preta. Com o botão direito do mouse. Clica uma vez. Vai ficar em preto. E pra tirar o fundo branco. Você clica com o botão esquerdo do mouse. No xizinho aqui ó. E temos aqui ó. Temos o vetor. Com a linha mais lisa. E pra quem gosta de trabalhar assim. Temos essa daqui. Que também vai servir perfeitamente. Pra você trabalhar os seus arquivos. Suas retículas. Beleza? Então galera. É isso. Espero ter ajudado. Curta o vídeo. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu? Fui.